É a hora da história! Comigo é Luís da Vitória e mamãe! Hoje eu tô lá na minha história. E o nome da história é Ziza e a Boboleta! Ah! Ziza foi ao jardim. Ziza viu a Boboleta. A Boboleta é toda colorida. Ziza diz. Ah, que Boboleta mais bonita. Tchau! Te vejo no próximo vídeo. Você gostou dessa história? Dá um like no meu vídeo e se inscreve no canal. Tchau!